Você não vai acreditar, mas nesse momento existem dois de você. O primeiro vive sua vida na terra, estudando, trabalhando como uma pessoa normal. Só que o segundo vive jogando Keyoct e se aventurando pelo mundo mágico de Perin. Capítulo 1. Bem-vindo a Keyoct. Essa incrível história começa em uma cafeteria. Muitos jovens se reuniram para jogar um jogo de cartas chamado Keyoct, onde somos apresentados a Thomas Anthony Major, que é um excelente jogador, tendo seu codinome durante os jogos de Keyoct de Major Tom. Tom consegue vencer sua partida Keyoct usando Onda de Pedra, uma carta que representa um dos ataques da carta Maxor, a carta favorita de Tom. Por vencer vários jogos, Tom acaba recebendo o e-mail do correio Keyoct com um misterioso código. Keska Lincolns, um amigo da escola de Tom, não muito popular, mas muito inteligente, diz a Tom que ele acabou de vencer na Mega Sena, pois Tom agora tem uma senha para Keyoct. E diz que se Tom usar o código no seu scanner, ele pode se transportar para Keyoct e jogar no mundo real. Como Kes há anos sempre falava das aventuras dele em Keyoct, Tom diz que é mais um dia normal com as maluquices do Kes e pede para ele largar dessas fantasias de mundo Keyoct. Em casa à noite, Tom recebe uma ligação de Kes avisando a ele que o código só funciona até meia-noite. Depois disso, o código vai se expirar e Tom nunca mais vai poder entrar no mundo Keyoct. Mesmo revoltado e achando que seu amigo é louco, faltando um minuto, Tom digita o código e depois coloca para enviar. Fazendo isso, Tom descobre a incrível façanha que seu baralho no notebook não está funcionando mais. Achando então que Kes trollou ele e estragou seu scanner. Dizendo a Kes que ele deve um scanner novo, jogando o scanner no lixo. Só que, no momento que Tom enviou o código, um outro Tom foi transportado para o mundo Keyoct. Não pode ser! Vocês iniciantes não podem dizer algo mais original do que não pode ser? Fica tão chato! De qualquer forma, bem-vindo ao Keyoct! Depois de ficar gritando por meia hora, Tom finalmente encontra a Kes agora no mundo Keyoct. Kes revela para Tom que existem sete campos de batalha iguais aos online. Só que aqui, cada um é comandado por um mestre. E ele terá que lutar agora em um desses campos. Não dando nem tempo de raciocinar, dentro do campo, um robô aparece e diz a Tom posicionar seu scanner para montar seu deck e escolher sua carta para a batalha. Tom então conhece seu primeiro adversário no mundo Keyoct, Sam Shady. E por conta da sua falta de conhecimento nesse novo mundo, Tom acaba caindo em um dos planos de Sam e revela que seu deck são cartas da tribo do Outro Mundo. Uma tribo de criaturas que consiste em várias espécies que se assemelham a outros animais, principalmente antropomorfos. Kes, que está assistindo a partida de Tom junto com várias outras pessoas, avisa para Tom através dos Scans para ele não confiar no Sam. Dizendo que ele é um egocêntrico, explorador e claro, o adversário de Tom. Kes dá uma dica a Tom que Sam Shady usa cartas da mesma tribo que Kes, cartas da tribo do Submundo. Que é uma tribo que se assemelha a demônios de várias formas, principalmente demônios gárgulas. Então Tom, pela primeira vez no mundo Keyoct, prepara seus equipamentos e também se prepara para lutar de verdade no mundo Keyoct. Espere até chegar a parte legal. Essa não é a parte legal? Kes? Não vai. Durante a batalha, depois de correr bastante e apanhar bastante de Takenon, uma criatura do Submundo, Tom aos poucos vai conseguindo pegar do jeito e usa as memórias da criatura Maxor pela primeira vez. Reconhecendo os lugares por onde estão lutando e principalmente conseguindo usar seus poderes. Tom então usa uma carta de Mildic do Fortíssimo, que é um poder que deixa o usuário gigante por um tempo. Conseguindo assim derrotar a Sam Shady na forma de Takenon e vencendo sua primeira batalha no mundo Keyoct. Depois da batalha incrível e emocionante, Tom ainda se pergunta como ele sumiu da casa dele, os pais e seus amigos vão ficar muito preocupados. Porém, Kes explica para o Tom que existem dois dele a partir de agora. Um detonando em Keyoct e o outro provavelmente tomando café na terra nesse exato momento. Basta o Tom na terra apertar o botão no scanner que ele consegue voltar. Só que é aí que mora o problema. Tom se lembra que ele jogou o scanner no lixo. E Kes então vai voltar para a terra para tentar desgatar o seu scanner de volta. Nesse tempo preso em Keyoct, Tom conhece Clay. Um cara aparentemente boa pinta que diz que consegue arrumar esse probleminha no seu scanner. Mas óbvio que isso não passou de uma enganação. Clay na verdade enviou Tom para as selvas de Perim. Tom totalmente perdido e sem saber o que fazer, acaba conhecendo Sarah. Uma mulher inteligente e mas muito caótica. Ela revela para Tom que crê uma pessoa arrogante que gosta de enganar jogadores que tenham potencial. Assim, se livrando deles. Tom então junto com Sarah, acaba vendo a Sarah usar um scanner em uma criatura chamada Nautilax. Assim conseguindo a carta Nautilax para usar em suas batalhas em Keyoct. Depois de presenciar uma batalha de Najarin, uma criatura da tribo do outro mundo. Que se assemelha a um velho mago de pele azul derrotando Nautilax. Tom tenta fazer a mesma coisa que a Sarah fez. Tom tenta escanear Najarin para usar em suas batalhas. Mas Najarin o congela. E diz que Tom terá que merecer para conseguir isso. Já na Terra, depois de terem corrido por lá e pra cá. Pois o caminhão do lixo já havia passado. Tom e Cash conseguem recuperar o scanner que tinha ido parar lá no ferro velho. E Tom finalmente começa a receber as memórias que ele estava vivendo em Keyoct. Vários dias se passam e Cash foi visitar o submundo para tentar escanear um equipamento novo. Enquanto o Major Tom tem uma batalha nova em Keyoct contra um cara muito famoso e querido por quase todos os jogadores e criatura. Seu nome é Peyton. E tem um conhecimento infinito sobre o jogo de Keyoct e o Iperin inteira. E claro, com o melhor codinome de todos. Peytonic Master. Durante a luta de Tom vs Peyton, Peyton revela que gosta da tribo dos Mypidians. Uma tribo de criaturas semelhantes a largatos que vivem no deserto de Perim. Tanto que Peyton usou Malvadine, uma criatura Mypidian, para lutar contra Maxor de Tom. Depois de uma luta insana e por mais que Tom lutou de forma inteligente para prender Peyton. Peyton, usando seus conhecimentos e sua experiência, também tinha planejado prender Tom. Só que Peyton ainda tinha seu equipamento sobrando, por isso acabando vitorioso da partida. Enquanto isso no submundo, Cash conseguiu escanear o seu equipamento novo. Dias depois, enquanto Sarah e Tom estão procurando escaneiros novos em Perim. Cash diz a Peyton que sua nova batalha será contra Clay. Peyton revela para Cash que por mais que Clay seja mentiroso e trapaceiro, ele é um excelente jogador de Keyoct. Porque Clay tem infinitas cartas de equipamentos raros. Mas Cash diz que está confiante, pois ele conseguiu um equipamento que nem mesmo o Clay conseguiu. Você viu suas cartas antes de escolhê-las? São criaturas de três tribos diferentes que nem podem se ajudar, meu amigo. Até minha avó ganha de um baralho desse. Ela pode até ganhar, mas e você? Durante a batalha inteira de Cash vs Clay, Peyton ficou discutindo com Cristela, uma jogadora que estava assistindo e falando mal de Cash. Peyton apelidou ela de bruxa por saber das suas conexões no submundo. E claro, por ser amiga de Clay. Você tem razão. Veja o nosso estranho amiguinho aprendendo a perder. O bruxa móvel acabou de chegar. Na luta final, Cash finalmente usou o equipamento que ele acabou de escanear. Mas pra sua surpresa, Clay também já havia escaneado. Mas mesmo assim, Cash usando sua inteligência e também sabendo como destruir esse equipamento, pois ele destruiu de verdade, ele consegue sair vitorioso. Alguns dias depois, Cash, Tom, Peyton e Sarah vão à viagem para conseguir as escamas de Dráctil. Cash então, no covil do Dráctil, juntando suas escamas descartadas, ele encontra um scanner abandonado, com o nome atrás de Regu-1. Sabendo do nome, Tom e Cash vão atrás do dono do scanner no mundo humano. Conhece então Reginald Tarrington, o dono do scanner. Regu-1 revela para Tom e Cash que como perdeu seu scanner, não consegue se conectar com seu Will K-Oct. E também, pra surpresa de todos, ele acabou de sofrer um acidente, confinado em uma cadeira de rodas. Eles então fecham um acordo. Porém, Tom precisa jogar uma partida apostada em sua carta favorita, Maxor, para conseguir a carta do castelo de Bodrum contra Bluzzer33. Rizzer é um jogador caótico que perdeu para Regu-1 tempos atrás e deu a ele a carta do castelo. E que foi no castelo que Regu-1 perdeu seu scanner, que de alguma forma foi parar no covil do Dráctil. No entanto, Tom acaba perdendo o duelo por conta de Humildic Canção da Inversão, que é uma habilidade que troca os jogadores de lugares. E por conta disso, Tom diz adeus e entrega sua carta Maxor a Bluzzer33. Mas Bluzzer, descobrindo que Tom e Cash estão tentando ajudar seu amigo, ele dá a carta do castelo de Bodrum para assim conseguirem ajudar seu amigo. No dia seguinte, depois de bolarem um plano, Tom e Cash tentam invadir o castelo de Bodrum, mas acabam sendo pegos e presos logo em seguida. Conhecemos então, Maxor Real de Perim no castelo. Maxor diz que confiou uma missão em Regu-1 para recuperar um certo mapa. Então como outro humano não conseguiu, Maxor diz que Tom e Cash terão que ajudar a pegá-lo. E descobrimos que Regu-1 foi preso pela tribo Mypedion, e que seu objetivo é o que está no mapa completo. Kotka, a fonte do poder infinito. Ninguém nunca viu Kotka, não é mesmo? Como sabe que existe de verdade? Só porque você não vê uma coisa, não significa que ela não existe. Graças ao plano de Tom, de usar o Humildic fortíssimo no Dráctil para ele ficar gigante, eles conseguem resgatar o Regu-1 e fugirem dos Mypedions. Cash logo em seguida pergunta para Maxor o que ele irá fazer agora que conseguiu o mapa completo. E Maxor responde queimando o mapa, assim nenhuma tribo jamais saberá onde encontrar Kotka. E se lembrem dessa cena, pois ela vai ser muito importante lá na frente. Reginaldi então agradece Tom e Cash por tudo, e oferece sua carta Maxor a Tom como recompensa. Mas Tom recusa, e diz que ele mesmo quer escanear o Maxor de verdade, quando se encontrarem novamente. Semanas se passam, e Tom está ficando cada vez mais deprimido, pois ele não ganhou nenhuma partida sequer desde que perdeu sua carta Maxor. Cash diz a Tom que ele deve se animar, pois ele está bem próximo de conseguir uma batalha contra um Cold Master. Cash e Sarah explicam para Tom que os Cold Masters são jogadores extremamente talentosos, que se tornaram líderes de cada campo de batalha. E o Tom precisa de sete batalhas em cada campo para poder lutar contra um. E essa foi a sua sétima. Peyton revela para Tom que já perdeu para o Cold Master em Thor, usando uma criatura que ele nunca viu na vida. Cash diz que perdeu para o Cold Master Amzum, e tinha um equipamento que ele nunca viu na vida. E Sarah diz que também já perdeu para um Cold Master Shiro, com um ataque que ela nunca sequer viu na vida. Mas Peyton revela também que se você conseguir vencer contra um Cold Master, você ganha cartas de novos locais raros, criaturas que ninguém nunca viu, e principalmente Mewtics extremamente poderosos. Mas mesmo ouvindo tudo isso, Tom ainda fica mais desanimado, pois para ele, sem a carta Maxor, ele nunca vai conseguir ter chance de vencer uma partida normal. Vamos trocar alguém por alguns locais bem legais e fazer o scan de algo bacana. Valeu, KS, mas eu quero ficar sozinho um pouco. Tom meio para baixo vai dar um rolêzinho no Rio de Pedra em Perim, porém, ele encontra e salva um cara de cair de um precipício. Depois de se juntarem e terem uma conversa amigável, Tom acaba falando da sua situação atual nas batalhas. O cara diz que pode ajudar dando algumas dicas, então o desafia para uma batalha. Tom acaba perdendo 5 lutas seguidas contra uma mesma carta que ele nunca viu na vida, em lugares que ele também nunca sequer ouviu falar. Antes de começar a última partida e quase já desistindo, Tom finalmente se deu conta. Ele não está enfrentando um jogador comum, ele está enfrentando um Cold Master. Na sua última luta, agora sabendo que está lutando contra um Cold Master, Tom usa todas as suas forças de uma forma inteligente e percebe que mesmo sem sua carta favorita, Maxor, ele consegue lutar de igual para igual contra o Cold Master Cleelum, um dos melhores jogadores. Porém, usando um míltico chamado Canção do Deslocamento, que troca o local da luta por um novo, Tom acaba sendo derrotado. Mas graças a essa luta contra o Cold Master Cleelum, Tom aprendeu uma nova lição, que não são as cartas que vencem, e sim, os jogadores. No mundo de Perim, Maxor descobre que, uma criatura do outro mundo que aconselheira de maior confiança de Maxor, foi sequestrada. Maxor logo descobre onde ela está e tenta salvá-la sozinho. Porém, ele cai em uma armadilha do Lorde Van Brute, uma criatura do submundo, que é atualmente o segundo em comando do exército do submundo. E logo em seguida, Maxor é atingido por um míltico chamado Decomposição, afetando e deixando a mente de Maxor totalmente alterada e afetada, transformando em todos a sua volta em inimigos. Já no mundo humano, mesmo vencendo algumas partidas, Tom desiste de vez do mundo Kayoct, e Tom revela para Cash que o plano de jogo dele sempre foi baseado na carta Maxor, e pelo menos no mundo humano, ele ainda tem a carta Maxor para jogar. Depois de tentar muito, Cash finalmente consegue Tom a tentar encontrar Maxor pela última vez no mundo Kayoct. Depois de conseguirem informações forçadas com Bodal e Zalick, criaturas amigas de Maxor do outro mundo, Tom descobre que Maxor está se escondendo no pântano Glowmunk. Maxor ainda, sob o efeito do Mildic Decomposição, permite que Tom faça um scan e saia imediatamente. Por mais que Tom tinha um sentimento de estranho sobre o Maxor, ele agora tem seu scan novamente, então ele vai embora feliz. Porém, na sua primeira luta, ele já descobre que a coragem de Maxor está quase zerada, e tenta usar suas memórias para entender o motivo disso. Enquanto essa luta acontece, Kray observando Tom novamente, percebe que o Maxor está doente, e diz a Cristela que alguém no submundo adoraria saber dessa informação. Tom, depois de perder a luta por descobrir o que aconteceu com o Maxor, diz a seus amigos que irá voltar para o outro mundo e encontrar Najarin, para assim que ele possa ajudar o comandante do outro mundo a voltar ao normal. Tom então chega até o lago Ken Ipoh, onde fica o castelo de Najarin, mas acaba caindo em uma de suas armadilhas. Najarin então aparece, e usando uma magia de telepatia no Tom, consegue descobrir tudo o que Tom já sabia sobre a situação de Maxor. Najarin, depois de pesquisar muito com Tom, descobre que o Mewsik Decomposição não só vai deixando a vítima mais fraca, como também o lançador do feitiço, Van Blood, vai ficando cada vez mais forte. Porém, não descobrem um jeito de reverter o feitiço. Já no submundo, Clay e Cristela ganham vários scans por passarem informações que Maxor está doente para Van Blood, que agora sabe que seu Mewtik realmente funcionou. E descobrimos pela conversa de Van Blood que ele quer roubar a força de Maxor para se tornar o comandante principal do submundo. Mas pra isso, ele precisa derrotar Kyo, a criatura mais forte do submundo, e claro, líder do submundo. Depois de muito tempo pesquisando, Najarin descobre mais sobre o laberinto de Linzik, onde lá fica uma rocha que está comprimindo toda a coragem de poder que o Mewtik Decomposição roubou. E descobre que a primeira criatura que pegar e destruir a rocha conseguirá o poder e a coragem de Maxor para ele. Van Blood, que mesmo sendo ele que usou o Mewtik, não fazia a mínima ideia sobre o laberinto e principalmente sobre a rocha. Mas graças a um de seus espiões, ele descobre e vai até lá pegar a rocha primeiro. Porém, o espião de Van Blood é pego por Kyo, o comandante do submundo, que revela tudo sobre Van Blood, a rocha e principalmente Maxor para não ser morto. Graças a Najarin e conseguindo debrar Van Blood, Tom foi o primeiro a conseguir pegar a rocha, mas acaba caindo na armadilha de Kyo, que o estava esperando. Van Blood aparece e começa a disputar a rocha do poder de Maxor contra Kyo para conseguir os poderes de Maxor. Depois de uma pequena luta, Kyo, usando seu pulso relâmpago, derrota Van Blood e foge voando dali, pegando a rocha de Maxor e quebrando. Porém, era uma rocha fake que Tom tinha pegado a mais, caso ele fosse pego por alguma criatura. Assim, integrando a verdadeira rocha para Maxor. Depois de uma luta insana do imperador do submundo Kyo versus o comandante do outro mundo, Maxor, agora recuperado, Kyo percebe que Najarin e Intra estão chegando, então ele foge sem conseguir o que desejou. E Maxor descobrindo tudo o que Tom fez por ele e por outro mundo, ele oferece seu próprio scan para Tom lutar em Kyoct. Tom, você pode dizer o que quer. Não se deixa. Legal. Semanas depois, Peyton revela que Tom agora, com o Maxor de volta, conseguiu sete novas vitórias no Cleland Drome, o que significa que novamente Tom irá ser desafiado por Cold Master Cleland. Dessa vez, Tom ficou estudando, criando estratégias e fazendo scans por três dias seguidos. A primeira luta foi o Maxor de Tom versus Smildon do Cleland. A luta foi acirrada, mas Tom agora com a sua criatura novinha em folha, acaba vencendo a partida. Tom usa sua última carta Maxor versus a última carta de Cleland, Crow Max. Em uma luta emocionante, graças ao Mildic Modulação que troca o ataque das criaturas, Tom consegue finalmente a sua vitória na sétima luta. Vencendo pela primeira vez, um Cold Master. Você foi demais. Pode crer, essa foi a surra mais legal de um Cold Master, maninho. Eu sabia que você era capaz, amigo. E graças à vitória contra um Cold Master, como prêmio, Tom revela para seus amigos que ele recebeu a carta de um local raro, chamado Abismo Prexor. E como Tom é o único que tem essa carta, quando ele finalmente ir para o Abismo Prexor, ele vai estar sozinho. Depois de explorar várias áreas, testemunhar várias brigas de criaturas sem tribos e passar por maus bocados, Tom acaba sendo pego por uma criatura chamada Smildon. Smildon revela para Tom que ele deseja fugir do Abismo Prexor e que Tom nunca mais deveria voltar aqui, pois por mais que Smildon é muito forte, existe algo que veio do subterrâneo mais forte do que todas as criaturas vivas desse local. Durante a luta e investigando esse novo local dentro do Abismo Prexor que Tom escaneou às pressas, eles passam por vários terremotos e são atacados por algo que nunca visto antes do mundo Keiokt. Tom e Peyton tentam atacar aquela coisa, mas não surge efeito nenhum. E Peyton é derrotado simplesmente por um simples toque dele. Depois da luta, Tom assustado diz a seus amigos que aquilo parecia ser uma doença enorme e senciente. Sara suspeita que talvez o próprio Abismo Prexor deva estar doente. Tom conclui dizendo que um dia ele vai descobrir um jeito de destruir aquela coisa. E se não conseguir, ele pelo menos vai ajudar Smildon e as outras criaturas a saírem de lá com vida. Com o fim da exploração do Abismo Prexor, também temos o fim da apresentação do mundo Keiokt. Capítulo 2 – A Invasão Mahillian Sara e Keis ouviram boatos em Keiokt que o submundo encontrou algo incrível. Eles então vão até o Pilar do Gelo, onde estão vindo os boatos, para fazer o escândalo que quer que esteja lá. Chegando no Pilar do Gelo, Keis e Sara logo percebem algo suspeito e se escondem. Eles avistam uma criatura semi-aquática que está congelada. Mas graças aos poderes de fogo das criaturas do submundo, eles conseguem descongelar e ajudá-lo a despertar. Keis e Sara, ainda escondidos, ouviram da criatura semi-aquática conversando com as criaturas do submundo. E seu nome é Felfor, e alega ter uma mensagem que pode impactar Perin inteira. Keis e Sara aproveitam que estão distraídos para fazer o escândalo da criatura misteriosa e fogem dali. Keis, junto com Peyton agora, invadem o castelo de Kael, usando uma das passagens secretas que Keis sempre usa para entrar no submundo. Pois Peyton também quer o escândalo dessa nova criatura, e claro, sabe mais sobre ela. Enquanto isso, em Kyokty, Sara está lutando contra Tom para conhecer as habilidades de Felfor. Sara descobre que, na verdade, Felfor tem uma forma diferente. Uma forma de um polvo gigante com quatro tentáculos e uma boca ventosa. Sara, perto de perder para Tom, usa sem querer uma habilidade especial de Felfor. Onde ele consegue controlar o corpo do inimigo, e fazendo ele se jogar do precipício, perdendo a luta. Ainda não sei quem o Felfor é, ou de onde ele veio, mas só sei de uma coisa. Ele é perigoso. No submundo, no castelo de Kael, conseguem escutar Felfor entregando sua mensagem para Kael. Felfor diz que provavelmente ficou congelado há mais de dois mil anos, numa luta contra uma tribo perdida chamada Mahillion. E revela que eles ainda vivem no oceano profundo, onde nenhuma criatura consegue chegar. Felfor diz para Kael que antigamente os Mahillion construíram a maior civilização de todas. E por conta disso, todas as outras tribos se uniram para descobrir o segredo por trás do sucesso dos Mahillion. Porém, a aliança e o ataque não houve efeito. E derrotaram todas as tribos inimigas, graças ao segredo que todos desconfiavam. Kotka. A fonte do poder infinito. E Felfor termina dizendo que ele desejava que o poder de Kotka fosse compartilhado com todas as tribos. Assim, todos conseguiriam viver em paz em Perim. Mas por conta desse pensamento e por tentar ajudar as outras tribos, os Mahillion o aprisionaram em gelo. O imperador do submundo, Kael, não acredita nem um pouco nessa historinha do Felfor. Mas se Kotka realmente existe, o submundo precisa pegá-la primeiro. Felfor, sendo dirigido ao seu quarto, na sua primeira oportunidade, usa sua habilidade de controlar os outros em um soldado do submundo. E ordena que ele envie uma mensagem para Lord Van Blut, o segundo em comando do submundo, para abrir as portas das minas profundas com seu exército renegado. Felfor, achando que sua habilidade especial funcionaria em todos, tenta usar em Kael, mas por seu azar, a sua habilidade não consegue ter controle total. Deixando Kael furioso. Sabendo da força do imperador do submundo, Felfor usa sua habilidade em todos os soldados do submundo. Assim, conseguindo entrar na mente do imperador do submundo. Roubando informações valiosas para os Mahillions. E claro, derrotando Kael. Tom, Cash, Payton e Sarah vão até as portas das minas profundas e ficam esperando Felfor aparecer para que Tom e Payton consigam seu scan também. Tom pergunta para seus amigos como será que eles irão conseguir abrir essas portas tão grandes. E Cash revela que existe um guardião de cada tribo com uma certa chave. E a porta só poderá ser aberta se todas as tribos concordarem. Enquanto isso, Van Brute e agora seu exército de renegados estão a caminho das portas das minas profundas a mando de Felfor. Mas acabam travando uma guerra contra Taquinon, a lutadora suprema do submundo, juntamente com o exército do submundo a mando de Kael. Porém, mesmo Kael chegando nas minas profundas primeiro que Van Brute, Felfor já havia chegado antes. E usado sua habilidade especial para controlar a mente dos guardiões. E finalmente libertar os Mahillions. De depois do retorno dos Mahillions, lá em Keoct no Betadrome, a área de treinamento em Keoct, Tom insiste em achar um jeito de derrotar aquela anomalia do Abismo Plexor. Mas ele sempre acaba sendo morto por ela. Payton diz a Tom que se aquilo que está no Abismo Plexor for mesmo uma doença e não uma criatura, ele tem que encontrar um jeito de curá-la e não derrotá-la. Tom então pede para Payton apresentar uma criatura zelador para ele. Payton então leva a Tom para conhecer Garve, uma criatura que se assemelha ao hipopótamo ou peixe-boi, e que mais importante é o zelador do Lago Mor. Tom revela para o zelador Garve que existe uma praga consumindo tudo no Abismo Plexor, e ele precisa ajudar um amigo e todas as criaturas que vivem lá, antes que essa doença extermine tudo. Garve diz a Tom que com os conhecimentos dele, ele talvez consiga estudar e conhecer mais sobre essa doença. Mas primeiro, ele pede a Tom que ele consiga uma amostra dessa gosma. Major Tom, como é o único que tem a carta do Abismo Plexor, vai sozinho nessa missão. Encontrando-o novamente, Tom percebe que ela está pior e maior do que estava na última vez que a viu. Mas com a ajuda da criatura Smildon, contra sua vontade, Tom consegue recolher uma amostra da gosma gigante e foge dali para levar para Garve. Depois de vários e vários dias estudando a matéria da doença enorme e senciente, fazendo teste com inúmeros elementos químicos, Garve finalmente descobriu um elemento que consegue afetar essa doença e destruí-la. É isso. Você conseguiu! A minha parte foi a mais fácil. Tom, agora sabendo como vencer essa coisa, volta para o Abismo Plexor com uma lança com soro. Com o plano e depois de passar por maus bucados junto com o Smildon, eles conseguem finalmente erradicar essa doença para sempre do Abismo Plexor. Tom feliz agora volta para Kheokt e revara para Kheis e Sarah que agora ele conseguiu um scan de Smildon. E claro, um scan novinho do Abismo Plexor. Agora, 100% livre de terremotos e doenças. No dia seguinte, um jogador chamado Evan está obcecado em lutar contra a carta Mexor de Tom. Mas Tom sempre acaba recusando a luta contra Evan por ele ser muito chato. Porém, depois de vários e vários dias sempre tentando, 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 Tom simplesmente não aguenta mais e finalmente aceita lutar contra Evan. Mas claro, usando a sua carta Mexor. Antes de começar a lutar, Tom fica surpreso que Evan possui uma criatura Marrillion, chamada Milain. Uma Rillion? Em um time do submundo? Eu nunca vi uma Rillion numa luta num Dromo. Você já viu? Tom, depois de lutar com seu Mexor ao máximo e presenciar as habilidades nunca antes vistas de Milain, acaba perdendo a luta. E Evan revela a verdade. Ele foi pego por Milain e obrigado a lutar contra Mexor em Kheokt. Assim, Milain consegue roubar informações dos inimigos e atacar com mais facilidade. E Evan termina dizendo para Tom nunca ser pego por uma Rillion. Enquanto isso, Kess em Perim, mais especificamente no submundo, descobre que Milain está controlando criaturas do submundo e obrigando elas a deixar o submundo totalmente submerso em água. Kess tenta ajudar seus amigos do submundo, mas quase acaba sendo mortos por eles. Não tendo como ajudar a sair do controle mental de Milain, Kess volta para o Kheokt e pensa em um plano para ajudar seus amigos controlados no submundo. Dias depois, Tom e Kess vão até a cidade de Kiro, a cidade capital do Outro Mundo. Pois Tom ouviu de criaturas do Outro Mundo que Mexor está criando uma nova arma para lidar com as invasões dos Marrillion no Outro Mundo. Depois de uma pequena invasão da tribo Danium na cidade de Kiro, o Danium derrotado revela para o líder do Outro Mundo, Mexor, que os Marrillion envenenaram seus reservatórios de água. E os Danium soldados, por ordem da rainha Azeon, estão desesperadamente procurando um novo local para sua tribo conseguirem viver. Mexor diz que já sabia que os Marrillion gostam de envenenar os locais, principalmente os rios, deixando eles cada vez mais tóxicos. Não vendo outra escolha, Mexor diz a tribo Danium para voltarem para sua rainha Azeon e levarem a mensagem para formarem uma aliança, assim juntando forças para derrotar um inimigo em comum, os Marrillion. No dia seguinte, Kess volta para o submundo, tentando novamente ajudar seus amigos que estão sendo escravidados a saírem do controle de Milaim. Kyor, o imperador do submundo, está finalizando os planos para uma tomada contra Milaim. Afinal, Milaim está causando problemas demais para o submundo há um bom tempo. Eles nunca tiveram piedade, e nós também não teremos. Quanto isso em Kyor, Tom, Sarah e Peyton discutem sobre as mudanças que os Marrillion trouxeram para o jogo. A grande maioria dos jogadores agora só querem jogar com a carta da tribo nova Marrillion. E os scans novos usados nas batalhas estão cada vez mais inundados, graças ao plano dos Marrillion. Mas durante uma batalha, eles descobrem que os jogadores estão usando um equipamento chamado Coroa, dando um bloqueio mental em quem estiver usando, assim conseguindo lutar de igual para igual contra uma Marrillion. Tom liga para Kess para avisar dessa nova descoberta para os da seus amigos. Porém, já foi tarde demais, pois Kess foi pego pelo controle mental de Milaim. E quem interferir em nossos planos terá exatamente o mesmo destino. Vocês já estão avisados. No mesmo tempo, vemos uma conversa de Felfor com o líder misterioso Marrillion. O líder diz a Felfor que finalmente chegou a hora, e Felfor dá o comando para Van Brute e seus soldados renegados invadirem um certo local. Após a vitória da Guerra Sangrenta de Kyor com seu exército e suas novas armas, versus Milaim e suas criaturas controladas, Tom, Peyton e Sarah conseguem chegar e salvar Kess do controle mental usando a coroa. No entanto, o líder dos Marrillion aparece controlando o corpo de Haran. Ele se apresenta para o Kyor como a Uni, e revela que Kyor ganhou a luta, mas perdeu a batalha. Pois Lord Van Brute aproveitou que Kyor e seu exército estavam lutando contra Milaim, e tomou o controle da cidade capital do submundo em seu comando. Agora o exército, os cidadãos e principalmente o castelo de Kyor, pertencem aos Marrillion. Seu reinado acabou, Kyor! Eu conquistei sua tribo! E eles destruirão você! Dias depois de Maxor se aliar com a tribo Danion, em um posto avançado no Outro Mundo, Tangred Thorborn, uma criatura do Outro Mundo, sob o comando de Maxor, está treinando novos aliados Danions e seus guerreiros do Outro Mundo para conseguirem trabalhar juntos para vencer os Marrillion. Durante o treinamento, Tangred Thorborn e seus guerreiros recebem uma visita do Príncipe Mudeno, uma criatura da realeza dos Maipidians. O Príncipe Maipidia revela para Thorborn, e o Conselho Real Maipidia, mesmo relutante, está oferecendo uma aliança Maipidia com o Outro Mundo, e com os Danions, para vencerem juntos contra essas pragas Marrillion. Os Danions não aceitam muito bem, mas Tangred Thorborn diz que nesse momento precisamos de toda a força possível, mesmo vindo de uma tribo inimiga, pois senão, Perin toda será destruída. Não me importa de que tribo você seja, eu espero total colaboração de cada um de vocês! Durante essas semanas do ressurgimento dos Marrillion, o mundo inteiro de Perin está sob um caos total. Todas as tribos estão sendo massacradas por elas mesmas, pelos controles mentais dos Marrillion. Por conta disso, muitos jogadores de Kayoct estão sendo atacados em Perin, e não conseguindo voltar para o seu mundo. Kaze em Kayoct revela para Peyton, Sarah e Tom, que estão em Perin, que por conta desses eventos caóticos, os Code Masters resolveram desativar todos os portais de teletransporte para Perin, até que essa guerra chegue ao fim para a segurança dos jogadores. Porém, Peyton acaba ficando em Perin, pois sofreu um ataque dos guardas reais Maipidians, que sofreram lavagem cerebral dos Marrillion. Don Kaze, que está em Kayoct, avisa a Tom e Sarah que Peyton precisa de ajuda. Na biblioteca da cidade de Kyro, no Outro Mundo, Maxor, o comandante do Outro Mundo, juntamente com a Aliança das Tribos, discutem sobre o plano real dos Marrillion, que na verdade eles querem derreter as planícies glaciares, assim inundando Perin inteira com a nova arma Marrillion, o Canhão de Calor, pois como os Marrillion são na verdade uma tribo aquática, apenas eles conseguirão viver nessa nova Perin submersa. A Aliança então decide enviar a Maxor, seu guerreiro mais forte, para a invasão secreta para sequestrar a Uni, o líder dos Marrillion, tendo a ajuda de um novo equipamento de teletransporte, assim levando a Uni ao Lago Breker, pois lá, segundo o Tartarek, seu poder ficará limitado. Porém, de alguma maneira, a Uni, o líder dos Marrillion, já estava esperando Maxor, e por conta disso, ele consegue imobilizar Maxor com uma armadilha já pronta para pegá-lo. Mas pra surpresa de todos, Keyor, o Imperador de Submundo, agora muito mais poderoso, aparece para salvar Maxor. Ah, Keyor, eu pensei que estivesse... Você pensa demais. Desde meio tempo, Tom e Saga conseguem ajudar Peyton, porém, o tempo de usar o teletransporte terminou, e eles estão presos em Perim. Então, Tom, Saga e Peyton decidem ir até a cidade de Keyor novamente. Mas, chegando lá, acabam sendo pegos para o Najarin, que revela para Tom e seus amigos que existem um traidor na aliança, e diz que demonstra suspeita sobre uma criatura chamada Tartarek. Peyton, então, tem uma ideia de pedir a Cash lá em Kayoct, para ele lutar contra algum jogador, e conseguir informações sobre o Tartarek. E Cash, conseguindo uma luta na cidade de Kiro, descobre que Tartarek possui o equipamento Marillion escondido em sua sala, agora não deixando dúvidas que ele é o traidor. Porém, Najarin percebe que descobriram tarde demais, pois o plano de levar a Uni ao lado do Black era outra mentira feita por Tartarek, não deixando os poderes de a Uni limitados, mas sim deixando a Uni usar sua força máxima contra Keyor e Mexor. Quando a Uni finalmente achou que tinha derrotado o líder do Outro Mundo, na verdade, aquele Mexor o tempo todo era falso. A real mesmo era uma criatura elementalista do Outro Mundo, chamada Iparo, possuindo um poder de conseguir mudar de forma quando desejar, dando as caras, então, o verdadeiro Mexor. E revela para Keyor e a Uni que ele, juntamente com Najarin, suspeitavam de um traidor na aliança. Por isso, enquanto Iparo se fingia de Mexor na aliança, o Mexor verdadeiro saía escondido em busca da Xerion Army, o equipamento novo que deixa Mexor muito mais poderoso. O líder dos Marillion, a Uni, então, irritado por ser enganado por Mexor, entra em sua forma Avatar, ficando ainda maior e mais poderoso. Depois de uma luta insana com Mexor com seu novo equipamento, Kale na sua forma mais poderoso, Iparo se transformando na forma Avatar de Auni, eles conseguem atirar Auni nas águas do Lago Brekker, com um ataque positivo para neutralizar os efeitos negativos do lago, conseguindo, assim, eliminar o líder Marillion. Conseguindo sentir que seu líder foi derrotado, as outras criaturas Marillion desistem de atacar e cada uma fogem para algum lugar de Perim. Enquanto isso, graças às informações dos espiões do Outro Mundo, Tangas Torbon, agora general do Outro Mundo, e com um esquadrão especial, invadem a base Marillion para destruir seu canhão de calor e impedir que o mundo Perim se torne um oceano nefasto. Mesmo tendo muitas dificuldades e perdendo alguns aliados para o poder mental de Felfur, que estava protegendo o canhão de calor, Torbon e seu esquadrão conseguem chegar até o canhão de calor. Porém, ele já havia sido disparado, derretendo uma das planícies e gerando uma onda gigantesca. Tangas Torbon não vê outra escolha, a não ser se sacrificar, ativando o Miltic Sinfonia de Êstase. Para assim congelar o tempo em torno do canhão gigante, da onda gigante das planícies graciais e, infelizmente, dele próprio. Se sacrificando para salvar Perim da destruição definitiva. E com o sacrifício do general do Outro Mundo, se encerra o Arco Marillion. Capítulo 3 Segredos da Cidade Perdida Meses se passaram e Major Tom acaba de vencer uma partida incrível em Kyoct usando Tangas Torbon contra uma ilha. Saindo da arena, Peyton revela que essa foi a sétima vitória de Tom no Drome de Hotec. E logo, logo, Tom irá enfrentar Coldmaster Hotec. A primeira luta começa e Tom usa Maxor vs Ixex, uma criatura gigantesca do Coldmaster Hotec. Ixex é tão poderoso que o Maxor de Tom, mesmo usando o equipamento novo, não consegue vencê-lo, perdendo seu Maxor já na primeira luta. Durante a luta, Hotec usou um Miltic chamado Estudo Enigmático, mas, aparentemente, nada aconteceu. E por conta disso, Tom aproveitou esse vacilo do Hotec e venceu a luta. Depois de vários e vários outros combates, finalmente Tom e Hotec vão para a última batalha com suas últimas criaturas. E na luta de Tom, bastou apenas um ataque para vencer o Ji. Depois que Tom destruiu Ogg, as cinco outras criaturas que já havia perdido surgiram novamente na batalha. Tom pergunta como isso é possível, e Hotec revela que o Ji tem uma habilidade especial, muito especial. Depois que ele é vencido, ele pode trazer de volta qualquer criatura que já foi derrotada. Tom percebe que por mais que o Ji trouxe de volta essas criaturas, todas elas estão fraquíssimas, e basta apenas um golpe para serem derrotadas. Tom então tem uma ideia brilhante. Juntando com o Miltic, ele teletransporta todas as criaturas, incluindo ele, para um novo local, chamado Piscina de Mergulho Kordak Falls, onde todas as criaturas que estão ali tomam cinco de dano. Tom conseguindo a sua segunda vitória contra um Coldmaster. Como prêmio de vencer um Coldmaster, Tom recebe uma carta rara. Só que dessa vez, Tom ganhou uma carta de um local chamado Limite de Dranakins. E Tom fica muito, mas muito, irritado. Pois Tom, Kes, Sarah, Peyton, e praticamente todos os outros jogadores de Kayoct, já possuem essa carta. Tanto que o Tom tem três scans dela, de tão comum que ela é. Tom e seus amigos logo percebem a diferença das cartas. Por mais que tenha o mesmo nome e os mesmos status, com certeza, não é a mesma carta. Alcançando então o Limite de Dranakins, Kers diz que esse é um dos locais mais difíceis de alcançar em toda Perim, por motivos óbvios. O bagulho tá voando. Depois de estudarem e investigarem bastante as pedras, Tom percebe e lembra que o Mildic estudo enigmático que o Coldmaster Holtek usou na sua luta, na verdade foi uma dica para o Tom. Seguindo a melodia do Mildic, e também com a ajuda de seus amigos, eles conseguem finalmente decifrar o enigma, e ativar de fato o Portal do Limite de Dranakins. Depois de serem teletransportados para algum lugar deserto, Tom e seus amigos avistam e fogem de muitas criaturas aparentemente antigas. Em seguida conhecem a primeira criatura gentil que não tentou atacá-los. Ele se apresenta como Abohan, e revela para eles que sua tribo construiu esses templos, então eles podem se esconder aqui dentro. Tom, Kers e Sara percebem que nesse local, nenhuma criatura conhece sobre o mundo Keiokt, diferente de todas as outras tribos em Perim. Abohan leva então Tom e seus amigos para conhecerem Kiro, o governante supremo da tribo de Abohan. E Kiro deseja boas-vindas à cidade de Kiro. Tom e seus amigos finalmente se dão conta que o enigma do Limite de Dranakins não é um portal de teletransporte comum. Na verdade, eles percebem que ele te leva para o passado, e eles estão agora na antiga Perim. No dia seguinte, agora de volta em Keiokt, Tom está furioso pois descobriu que Kiro foi o primeiro líder do outro mundo. E pela aparência, ele é o ancestral de Keior, o comandante do submundo atual. Tom então, super incomodado por esse assunto, vai até o castelo de Najarin no lago de Kempu para entender a verdade por trás da origem do outro mundo. Porém, Najarin se esquiva do assunto, deixando Tom ainda mais incomodado sobre isso, pois ele sabe que Najarin está escondendo algo dele. Por isso, Tom vai até o limite de Dranakins, resolve o enigma novamente, e ativa o portal para descobrir a resposta sobre o Mexor. Chegando na antiga Perim, na cidade de Kiro, Tom se depara com a vila Kiro totalmente destruída. Tom descobre pelos moradores que uma criatura chamada Kau os atacou e levou 10 outras criaturas inocentes para trabalhar em suas minas. Tom é levado para conhecer o conselheiro de Kiro. Meu nome é Najarin. Tom explica toda a sua situação e faz um acordo com o jovem Najarin. Najarin revela onde está uma criatura chamada Var, que se assemelha muito à carta de Mexor, e Tom revela para Najarin onde encontrar o limite Dranakins, onde, segundo Tom, você pode viajar para o passado. Tom então acaba conhecendo Var, e só de olhar para ele, ele tem certeza que ele é um antepassado de Mexor. Tom acaba tendo seu scanner roubado por Var, dizendo que ele irá devolver apenas se Tom ajudar em um certo assunto. Depois de Tom ajudar Var a roubar fragmentos Varic das minas que pertencem à criatura Kaur, Tom fica muito decepcionado, pois ele descobre da pior forma que o ancestral de Mexor é apenas um ladrão qualquer. E por conta do roubo do Var, Kaur, o governante do submundo do passado, ameaça Kiro. Se ele não trazer seus fragmentos de volta e realizar um certo roubo, Kaur irá destruir a Vila Kilo completamente dessa vez. Logo em seguida, Tom volta para o castelo de Najarin, e pergunta por que Najarin nunca revelou que eles já se conheciam no passado, na antiga Perim. Najarin demonstra que se contasse a verdade a Tom, provavelmente Tom tentaria alterar o passado, assim provocando algo que nem mesmo Najarin conseguiria resolver. Deixando Tom cada vez mais reflexível, o que será que Najarin está escondendo de mim? Semanas depois, Kiro juntamente com seus soldados conseguiram finalmente encontrar e capturar Vrar. Abraham diz para Vrar que o comandante Kiro foi capaz de negociar com Kaur, que lhe disse que se trouxesse uma criatura que aparentemente é o tesouro do gigante para ele, Kaur libertaria todos os cativos que estão trabalhando nas minas. Então Vrar, com medo de ser entregue e morto por Kaur, e com a ajuda de Tom e Kais agora usando seus Scanas para detectar criaturas, vão até Gigante Epopolis, um templo construído por uma raça de criaturas gigantes. Depois de enfrentarem diversas outras armadilhas enormes no templo, Kiro e seus homens acabam sendo pegos por uma dessas armadilhas, sobrando apenas para Tom, Kais e Vrar encontrar Oracron. Vrar consegue finalmente encontrar e roubar o tesouro dos gigantes Oracron, porém ele descobre que Oracron na verdade é um fantasma gigante cuja forma permite vislumbrar qualquer lugar de Perim, por isso Kaur quer tanto ele. Vrar, então como uma forma de se redimir, ele salva Kiro e seus amigos e entrega Oracron para Kiro, e acaba ficando para trás para afastar os gigantes, assim ganhando tempo e permitindo que todas as criaturas conseguissem fugir dali, principalmente Tom e Kais. Dias depois, Kais diz para Sarah que Kaur nunca cumpriu sua promessa, e supõe que Kiro eventualmente o derrotou e libertou os cativos nas minas. E por fim, Tom revela que finalmente compreendeu a origem de Maxor, ele vem de uma linhagem de heróis. Na semana seguinte, no Outro Mundo, Tom e seus amigos assistem Maxor e Reptad enfrentando uma criatura chamada Vytog, e que não importasse o poder lançado nela, ela não é atingida de jeito nenhum. Vactod diz a Maxor que ele vai destruir Perim inteira, se não levarem Tangret e Torbon até ele, pois aparentemente ele tem uma rixa forte com ele. Maxor diz que não fosse Tangret, nenhuma outra criatura estaria viva nos dias de hoje, a não ser os marrilhos. Porém, Reptad revela para Maxor que ele vem da Terra dos Espíritos, uma região separada de Perim, e diz que só consegue viver com um corpo em Perim por conta da sua coroa. Ela é seu Talazar. Reptad diz que as criaturas das Terras dos Espíritos precisam de um Talazar para viver em Perim. Sem um Talazar, ele seria como Vyktod, poderoso e invulnerável, mas depois de um tempo, deixaria de existir. Reptad então revela que Tangret e Torbon também nasceu junto com ele nas Terras dos Espíritos. Em uma luta contra Vyktog, no passado, ele destruiu seu Talazar. Por isso, Vyktog não vai parar até ter sua vingança contra Tangret e Torbon. Entretanto, depois de testemunhar todo o caos e destruição que Vyktog vem causando nas vilas inocentes e em todo outro mundo, Maxor pela primeira vez diz que não sabe como derrotar o inimigo e não quer testemunhar que mais inocentes morram. Então, para dar um fim nesse caos todo, Maxor acaba destruindo a espada de Tangret e Torbon, que era seu Talazar, trazendo então sua forma espiritual para Perim. Depois de uma luta feroz e violenta, Tangret e Torbon acaba pegando o poder emprestado da primeira árvore do Bosque Rúnico, fazendo assim com que Vyktog seja absorvido pela primeira árvore e sendo finalmente derrotado de uma vez por todas. Maxor se desculpa com Tangret por não ter sido forte o suficiente para derrotar seus inimigos, e Tangret diz que foi uma honra servir ao líder do outro mundo. Contudo, por conta de ser um espírito sem seu Talazar, Tangret e Torbon teve que retornar à Terra dos Espíritos para não desaparecer. Finalizando essa incrível história, com Maxor convocando todas as tribos, criaturas e humanos de Keokht para o memorial para o maior herói de Perim, aclamado Tangret e Torbon como o herói para todo o sempre. Um herói verdadeiro e um verdadeiro amigo. E é isso pessoal, muito obrigado por me acompanharem até aqui. Keokht foi uma obra muito importante na minha infância, inclusive o Major, que eu sempre uso no meu nick em jogos, e claro, o nome do canal aqui vem do Major Tom, o publicatronista de Keokht. Eu simplesmente só retirava o Tom e colocava Mateus, né? Então ficava Major Mateus em todos os jogos que eu joguei, muito por conta de Keokht. Então fica aqui minha homenagem a esse desenho tão incrível que marcou minha infância. Mas infelizmente, por briga de direitos autorais de várias empresas e principalmente pela falência da 4Kids, que era a emissora de Keokht na época, não tivemos mais continuações dessa sublime história. Mas se você gostou do vídeo, rapaziada, deixa aquele like, se inscreva no canal para não perder nenhum outro vídeo e comente aqui embaixo se tem algum outro desenho que marcaram a vida de vocês. Talvez no futuro isso aqui vire um quadro e a gente possa resumir mais histórias que a grande maioria do pessoal nem se lembra que aconteceu. Então, novamente, obrigado por ter me acompanhado até aqui e nos vemos num próximo vídeo. O bruxa móvel acabou de chegar! O bruxa móvel acabou de chegar!